Eu sei que o mundo de vendas pode parecer complexo, principalmente para quem está montando um negócio, para quem está empreendendo ou para quem toca um time de vendas. Mas a velocidade com que você chega nos resultados muda radicalmente se você entender os diferentes tipos de vendedores que existem. Eu separei cinco tipos de vendedores que você tem que ter muita atenção e um deles entrega muito mais performance do que os demais. Então, o perfil do vendedor que você contrata para dentro do seu negócio pode fazer uma diferença muito grande. Se tem uma pergunta que eu recebo com frequência lá no meu Instagram é qual é o tipo de vendedor que mais vende, que mais performa, que entrega mais resultado? O objetivo desse vídeo é justamente falar sobre isso. Mas antes da gente entrar no assunto principal, eu já quero pedir para você deixar a sua curtida. Se você curte o nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, isso ajuda a gente a chegar na frente de mais pessoas. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que ele é útil e ele passa a entregar mais. Então, pode curtir. Curte agora porque no final você esquece. Segunda coisa, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um íconezinho para você clicar, se inscrever, ativa o sininho para ser notificado. Eu estou ao vivo pelo menos uma vez por semana no Navera e trago sempre um conteúdo para te ajudar a ter mais resultado, a performar, a vender mais. O que acontece? Dois autores americanos fizeram um estudo tentando entender quais eram os diferentes tipos de vendedores e quais desses diferentes tipos de vendedores entregavam mais performance. Eles escreveram um livro chamado Venda Desafiadora, daí surgiu até o método que a galera chama de Challenge Sales, que nada mais é do que achar um padrão para desafiar o cliente. Eu vou descrever aqui cada um desses tipos que os autores do Venda Desafiadora descobriram e eu quero que você comente qual é o teu perfil de vendas. Dá uma olhada em cada um deles. Trabalhar em vendas é um grande desafio. Você precisa ser carismático, você tem que passar segurança, você tem que construir autoridade, você tem que ser capaz de fazer perguntas, você tem que, a partir daquelas perguntas, entender o cenário do cliente, achar o problema, descer para as implicações e finalmente levar o teu cliente para uma visão de solução. Esse é o grande desafio que a gente tem quando a gente fala de atender um consumidor, atender um potencial cliente. E a maneira como você desempenha cada uma dessas responsabilidades e ações é que vai definir o quanto você consegue vender. Se você aumenta 10% na tua capacidade de converter uma pessoa que te procura em vendas, pode ser um crescimento absurdo dentro do seu negócio e a partir do domínio de cada um desses pontinhos vai fazer com que você consiga vender mais. Eu considero que o Venda Desafiadora é como se fosse uma evolução do Spin Selling. Inclusive aqui no canal tem vídeo de eu explicando o Spin Selling, que foi um estudo, só que o Spin foi feito na década de 80. O Venda Desafiadora foi escrito em 2008, então ele saiu um pouco depois da crise da hipoteca americana. E o que eles fizeram? Tanto no Spin Selling quanto no Venda Desafiadora, eles se basearam muito numa pesquisa. Eles pegaram os vendedores e estudaram o comportamento dos vendedores com o objetivo de entender. Primeiro, a primeira grande descoberta que eles fizeram é que existem cinco tipos de vendedores, eu vou explicar cada um deles. E a segunda é que um desses cinco tipos performa muito mais do que os demais. Então bora lá para os tipos de vendedores. O primeiro tipo é o que a gente chama de empenhado. Pensa naquele cara que chega cedo que é o último a sair, ele normalmente faz muito mais ligação e atendimento do que qualquer outro vendedor e ele tem um nível de determinação e empenho mais alto do que a média. Então os autores chamaram esse cara de vendedor empenhado. O segundo perfil é o que eles chamam de construtor de relacionamento. Se eu descrever, você vai lembrar na hora, sabe aquele vendedor, gente boa, cara, que quer ser, praticamente vira teu amigo. Você encontra ele, ele pergunta como é que você está, ele tem uma preocupação contigo, ele vai conseguir resgatar um assunto lá atrás do momento que você falou com ele a primeira vez e ele é muito empenhado em criar uma relação além da profissional. Ele praticamente vira um cara que você gosta e que você continua falando. Esse cara é muito bom no pós-venda e ele mantém um relacionamento muito mais forte com o cliente. O terceiro tipo é o lobo solitário. Esse tipo, esse perfil de vendas é o terror de todo gerente comercial, de todo diretor de vendas. Qual que é a característica do lobo solitário? Todo mundo já teve um dentro do seu time. Ele não segue o processo, ele quer seguir o jeito dele, ele tem uma autoestima elevadíssima. Para quem viu o Sultz, é o Harvey, aquele advogado sinistrão lá da série e tal, que tipo, sempre deixa todo mundo em xeque. Ele tem essa postura, sabe, de tipo, estar acima do momento. Ele tem uma performance boa, tá? É um cara que normalmente vende bem, mas é um cara absurdamente difícil de ser gerenciado, porque ele não gosta de seguir normas, ele não gosta de seguir padrão. Talvez a rotina seja até algo que entedia o lobo solitário. O quarto perfil é o que os autores chamam de resolvedor de problema ou solucionador de problema. Normalmente é um vendedor que tem uma característica um pouco mais técnica, né? Ele presta muita atenção aos detalhes, ele é capaz de descrever o produto, a solução no nível em que ele desce ali que poucas pessoas conseguem acompanhar ele. Ele é muito focado em efetivamente entender, ele é muito bom de follow-up no pós-venda e ele acompanha para ver se de fato aquela necessidade que o cliente demandou foi resolvida. Por último, o quinto perfil é o desafiador. O nome desafiador já vem do fato de que o seguinte, cara, o que acontece? Ele tem três características que é muito importante para o desafiador. Primeiro, ele educa o cliente. Ele é capaz de entender as características do negócio do cliente e explicar quais são os pontos que o cliente precisa ter um pouco mais de atenção. Ele cria um negócio chamado tensão. Quando você está falando com uma pessoa em vendas, quando você está negociando, quando você está entendendo a necessidade, normalmente você pega uma pessoa que está de uma maneira ou de outra dentro de uma zona de conforto, porque dificilmente a gente resolve o nosso problema de cara, né? A gente fica postergando, a gente fica procrastinando até que finalmente a gente vai lá resolver o problema. O desafiador, ele é muito bom em fazer perguntas difíceis que provocam a outra ponta e cria uma tensão e ele não tem problema em pressionar o cliente, em falar de dinheiro, em levar esse cliente para o fechamento. E a característica do desafiador é que ele de fato, ele desafia o cliente a sair da zona de conforto, a questionar o status quo. Bom, agora que eu já expliquei os cinco tipos de vendedores, qual é o teu perfil de vendas? Mesmo que você seja gestor, eu sou CEO da empresa e mesmo assim eu continuo sendo vendedor. Eu sei exatamente qual é o meu perfil, qual que me traz mais resultado. A segunda pergunta é, cara, desses cinco tipos de vendedores, qual que você acha que é o que performa mais segundo os autores? Bom, se você respondeu desafiador, você acertou. O desafiador, ele tem uma performance muito superior à média. Em segundo, está o lobo solitário, mas mesmo assim o desafiador consegue performar ainda mais. Ele consegue fazer isso porque ele faz três coisas muito bem feitas. Ele ensina, ele personaliza e ele cria tensão. Essas três características é o que faz com que você consiga desafiar o seu cliente a sair da zona de conforto. A boa notícia é que independente do perfil que você está hoje, do perfil que você acredita ser, é que é possível aprender a ser desafiador. Para isso, você só tem que se treinar um pouquinho, primeiro, em entender mais do negócio, entender mais das características do cliente e como o cliente ganha dinheiro, como o cliente perde dinheiro. Então, é a ponta de ensinar. Você tem que ser capaz de personalizar o teu discurso, a tua solução, a tua entrega para as características daquele cliente. Então, não adianta você falar de maneira genérica sobre o que o teu produto, o que a tua oferta, o que a tua empresa faz. Não. Você tem que ser capaz de fazer a pergunta, achar o problema e, a partir disso, mostrar a solução para o problema do teu cliente. E, por último, você tem que ser capaz de criar tensão. As pessoas vão adiar as suas decisões sempre que for possível. Elas só tomam a decisão quando elas percebem que... Pensa no seguinte, quando você, por exemplo, entra na academia, né? Ir para a academia é um negócio que você vai suar, que você vai se esforçar. É uma hora no teu dia que você está ali focado em não resolver os teus problemas e, sim, está lá, que parece, no curto prazo, não ser tão boa. Por que a maioria das pessoas não faz academia ou até mesmo pagam a academia e não vão na academia? Porque isso é sair da zona de conforto, isso é mudar um comportamento. O teu cliente, ele não quer sair da zona de conforto, ele não quer mudar um comportamento. Ele está acostumado a fazer daquela maneira. Ele pode estar desconfortável, ele pode não estar tendo o resultado que ele gostaria, mas ele fala assim, ah, cara, está ruim, mas pelo menos eu estou aqui. Está ruim, mas pelo menos ele cria uma justificativa para não se movimentar e para não avançar. E o desafiador, ele pressiona e ele coloca esse cliente contra a parede e fala, cara, até quando você vai ficar abrindo mão desse resultado? Até quando você vai ficar nesse cenário ruim? Até quando você vai ficar em risco? E ele cria uma visão de desconforto dentro do cliente ao ponto de ser capaz de tirar ele da zona de conforto e fazer o cliente se movimentar. Para mim, essa é a maior habilidade em vendas. Fazer com que o seu cliente entenda que o lugar que ele está, que ele acredita que é confortável, não é confortável e mostrar os riscos e os problemas que essa decisão ou se manter nesse lugar irá causar. Inclusive, inclusive, cara, a gente criou um treinamento online gratuito chamado Laboratório de Prospecção, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo, se você ainda não está inscrito, lá no laboratório você vai ter acesso a três aulas minhas, serão aulas ao vivo, onde eu vou te mostrar como que você prospecta, como que você gera demanda, como que você chega na frente do cliente que, de fato, está disposto a comprar e, por último, como é que você escala. Se você ainda não está inscrito, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica no link do laboratório. Cara, vai ser uma transformação. Em poucas semanas, você vai transformar a capacidade de gerar negócio da sua empresa. Eu acredito, sinceramente, que é muito importante a gente ter um bom processo de vendas, ser um bom vendedor, mas 90% do desafio está na geração de demanda. Quando você controla a sua geração de demanda, tudo o resto é consequência. Importante, você conhece alguém que precisa ver esse vídeo? Cara, aqui embaixo tem um link para você compartilhar. Pega, joga no grupo de WhatsApp da empresa. Você é gestor de vendas? Mostra isso para o seu time. Provoca essa discussão. Fala para eles assim, cara, qual é o perfil que vocês estão hoje? Como é que a gente faz para estudar? Esse é um excelente livro para você ter na sua biblioteca de vendas. Aqui na Growth a gente tem uma biblioteca que o time tem meta de leitura e esse é um livro que ajuda o teu time a vender mais. Venda desafiadora. Vou até deixar o link da Amazon aqui embaixo também. Ficou com alguma dúvida? Vamos discutir nos comentários. Para cima.